Fala galerinha do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai fazer atividades do livro suplementar Enem por habilidades número 2, moçada, é esse livrinho aí que tá na tela de vocês, a gente começa lá na matéria de ciências da natureza e suas tecnologias, onde a gente vai encontrar exercícios de biologia, química e física, obviamente que hoje a gente vai fazer exercícios de biologia, que a gente já estudou em nossas videoaulas, de assuntos que a gente já abordou em nossas videoaulas, beleza? Então vamos começar aqui pelo exercício de número 15, que encontra-se na página 119 e diz o seguinte, No início da década de 80, os avanços da engenharia genética permitiram o desenvolvimento da insulina humana sintética, produzida com a utilização de bactérias, especialmente a Echerichia coli. O gene para a insulina humana foi inserido no DNA de bactérias, resultando na chamada insulina de DNA recombinante. Esse método representou mais uma conquista no tratamento do diabetes, principalmente porque a molécula de insulina é mais parecida com a produzida pelo organismo. Aí vamos aqui em cima aqui, rapidinho. Aqui. A insulina utilizada antes do desenvolvimento da técnica mencionada, era extraída do pâncreas de bois e porcos. A nova técnica visa, letra A, a não interpretação da insulina extraída dos animais como uma proteína antigênica em nosso organismo, levando ao desenvolvimento de quadros anafiláticos. É verdade, meus amores, porque se a gente pega uma proteína de um porco, de um boi, por mais que seja parecido com a nossa, não é extremamente semelhante. O nosso sistema imunológico vai perceber que é uma proteína estranha e vai desencadear uma série de reações, beleza? Então, por isso que é a letra A. Essa técnica de DNA recombinante foi muito vantajosa por conta disso. É como se a proteína é a proteína humana produzida lá pela bactéria. Exercício 16. A vacinação com DNA é uma das mais promissoras técnicas de imunização contra uma variedade de patógenos e tumores, para os quais os métodos convencionais não têm sido eficientes. Vacinas de DNA são capazes de induzir resposta imune moral e celular, tanto para as respostas de nifósito CD4+, quanto CD8+, sem a necessidade de micro-organismos vivos. Apesar do grande potencial de induzir imunidade protetora, a vacina de DNA nem sempre apresenta bons resultados. A imunidade depende de vários fatores, como a seleção do gene-alvo, a construção de vetores de expressão, a frequência e via de administração de vacina, quantidade do DNA, localização do antígeno codificado pelo plasmídeo, idade, saúde e espécies de animais vacinados. Então, note, moçada, que apesar de ser algo muito promissor, que é a vacinação de DNA, existem muitas incógnitas ainda, por isso é tão importante a gente estudar essa técnica. É promissora? Muito! Porém, ainda não é 100% eficaz, certo? Diversas biotecnologias vêm surgindo ao longo dos anos para garantir a melhor promoção da saúde pública. A criação de uma vacina de DNA baseia-se fundamentalmente em uma técnica denominada de DNA recombinante. O que é vacina de DNA? Eu pego o DNA do vírus e injeto na pessoa para que esse DNA viral se funda ao DNA da célula de defesa, dando a ela capacidade de reconhecer proteínas do vírus, por exemplo. Show! Feito o exercício 16, agora a gente vai dar um salto, vai lá para o exercício de número 21. O exercício de número 21 está abordando um pouquinho de planta e fotossíntese. Então, vamos nessa, moçada. Observe a charge a seguir. Você não vai sair dessa mesa enquanto não terminar a sua fotossíntese. Mas, mãe, a fotossíntese é essencial à vida que se conhece hoje. Nós mesmos somos dependentes desse processo metabólico feito por uma boa parte dos seres autotróficos do planeta. Muito se diz sobre ela. A frase que melhor simplifica esse processo é... Letra A. As plantas realizam fotossíntese à noite enquanto respiram. Meus amores, algo que eu sempre falei para vocês. A plantinha faz respiração celular igual aos animais, igual a todos os outros seres aeróbicos do planeta. É igualzinho. O que a plantinha faz de diferente chama-se fotossíntese. Fotossíntese é uma via metabólica. Respiração celular é outra via metabólica. Show de bola. Plantinha respira igual a gente. Letra B. As plantas, ao formarem o gás oxigênio, dispensam do resto da atividade fotossintética. Sim, meus amores. O oxigênio produzido na fotossíntese, ela não serve para nada. Ela não trava, por exemplo, o processo de fotossíntese. O oxigênio é meramente um resíduo do processo da fotossíntese. Quando ocorre a hidrólise da água, como assim, professor, na fotossíntese, inicia-se da seguinte forma. Pega uma molequinha de água, quebra ela liberando hidrogênios livres. Esses hidrogênios livres eu vou usar para fazer a minha fotossíntese. E esse átomo de oxigênio que é extremamente instável, quando der um só, vai se combinar rapidamente com outro átomo de oxigênio que está ali dando sopa e vai formar o O2. Esse gás vai ser eliminado pela plantinha como resíduo, como resto. E olha que interessante, é o resto da planta que nos mantém vivo. Então, a resposta certa, letra B. Agora a gente vai dar mais um saltinho. A gente vai lá para o exercício de número 50. Note que no meio aqui do exercício tem questões de biologia, mas não está dentro dessa linha que eu vou levar com vocês aqui agora. Do que a gente já estudou, tá? Vamos lá. Exercício 50, aqui embaixo. Página 132. A polêmica em torno dos organismos geneticamente modificados, popularmente conhecidos como os transgênicos, já fez história. Começou nos anos 90, quando ocorreram as primeiras colheitas de grãos alterados geneticamente. O movimento de resistência surgiu em torno da campanha por segurança alimentar e agregou diversas organizações não governamentais. Desde então, o número de entidades envolvidas e as ações empreendidas se ampliaram. Vamos aqui para cima. Desde 2003, vigora no Brasil o decreto de lei número 4680, que exige a informação no rótulo de alimentos e ingredientes que contenham mais do que 1% de componentes transgênicos. Anteriormente, era a partir de 4% para o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Entretanto, a alteração não é satisfatória e tem duas reclamações nessas áreas. A primeira é que muitos alimentos contêm menos de 1% de ingredientes geneticamente modificados e o consumidor ignora a informação. A outra é que produtos como bolachas, bolos, massas, chocolates, óleos, margarinas e seus derivados, que sofrem processamento térmico mais agressivo, têm suas proteínas desnaturadas, o que impede a detecção de organismos geneticamente modificados. Analisando o texto e relacionando com os seus conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, letra E, meus amores, pode-se dizer que, apesar de um indivíduo ser considerado transgênico, o código genético, por ser universal, favorece a manifestação do gene inoculado. Eu vou traduzir isso para a gente. Meus amores, quando o organismo é transgênico, o código genético, lembra? Três bases, um códon aminoácido, aquela combinação de três bases, ela vale para todo mundo. Se eu tenho o códon AAU, beleza? Na planta, no animal, no fungo, na bactéria, esse códon vai carregar o mesmíssimo aminoácido em todos os genes, em todos os organismos do planeta. É isso que ele quer dizer quando ele diz que o código é universal. E se é universal, moçada, todo mundo, todos os organismos têm a capacidade de montar essa proteína mutante, essa proteína que não é daquela espécie, essa proteína transgênica, tudo bem? Isso é um grande problema, porque, vamos supor, a Mariazinha tem alergia a milho, beleza? E aí ela vai comer soja, mas a soja está com uma proteínazinha do milho, né? E é justamente a proteína que causa alergia em Mariazinha. A mesma coisa pode ser o inverso, show de bola. Então, por isso que é complicado a utilização dos transgênicos. O que nota-se pela Organização Mundial de Saúde é que, com o consumo maior de alimentos transgênicos, casos de reações alérgicas têm aumentado absurdamente ao redor do mundo, tá? Mas é por conta desse detalhe que eu falei para vocês. Exercício 51. Então, a respostinha certa, letra E. Exercício 51. Um dos casos mais interessantes da genética molecular florence envolveu o comércio ilegal de carnes de baleia no Japão e na Coreia. A pedido do Earth, Russ, Bearbacher e Palumby, desenvolveram um sistema para monitorar esse comércio, utilizando sequências de DNAs e PCR, que distinguiram com confiança uma variedade de espécies de baleias, umas das outras e de golfinhos. As análises revelaram que parte das amostras obtidas em mercados varejistas não eram de baleia mink, que o Japão caçava para fins científicos, mas sim de baleias azuis, jubartes, fins e de breed, as quais são protegidas por lei. Além disso, parte da carne de baleia era na realidade de golfinhos, botos, ovelhas e cavalos. Assim, além da ilegalidade da caça das baleias, os consumidores estavam sendo ludibriados. É isso que acontece, né, meus amores? Às vezes, a gente vai, por exemplo, na peixaria, fala assim, ah, me dá um quilo de cação. Mas você não sabe qual é a espécie de cação que está sendo vendida ali. Às vezes, não é nem cação, é uma raia que você está levando para casa, porque o gosto é basicamente o mesmo, e acaba que você paga um preço maior por algo que não deveria custar tanto. O teste de DNA para identificar a espécie animal ao qual uma certa amostra de carne pertence se baseia na diferença entre cada espécie no que diz respeito ao seu... Bom, amassada, no que diz respeito ao seu código genético. Bom, o código genético é igual para todo mundo, a gente acabou de ver isso na questão anterior. As suas bases nitrogenadas, bom, a TCG, não, né, isso também vai ser encontrado em todo mundo. Ao número de cromossomos, pode até ser, mas se fosse por número de cromossomos, existem organismos que têm erros na quantidade numérica, e aí fica mais difícil. Ao seu proteoma, com certeza não. Mas, amores, no que diz respeito ao seu genoma, certo? A gente vai analisar essa amostra com o genoma daquela espécie. Se bater lá que é semelhante, vai dizer que é daquela espécie, e aí a polícia pode agir, ou as entidades protetoras dos animais e tudo mais, certo? Próxima questão é a questão 57. Aqui, ó. Tecnologia contra a falta de água. Um plástico poroso barra o sal e deixa o líquido pronto para beber. Um dos maiores problemas para a humanidade pode enfrentar é a falta de água potável para todos. Apesar de o planeta Terra ser constituído por sua maior parte por água, a maioria dela, 97%, encontra-se nos mares e oceanos, com 3,5% em massa de sal dissolvido, e não são próprias para o consumo humano. Existe uma técnica de dessalinização que visa purificar a água do mar, retirando seu sal e tornando-a própria para o consumo humano e seu uso em diversas atividades. Essa técnica baseia-se em um princípio que permite a passagem de água por uma membrana semipermeável do meio mais concentrado para o meio mais diluído por adição de uma pressão externa proporcional à concentração de água que deve ser dessalinizada, de acordo com o esquema a seguir. Então, olha que interessante, meus amores. Aqui a gente está envolvendo processos de transporte membranar. Muito interessante. Pela lógica, o que deveria acontecer aqui? Deveria acontecer osmose, onde a água vai sempre para o lado que tem mais sal. O sentido natural aqui era essa água aqui dessalinizada vir para o lado que tem sal, beleza? Só que como a técnica é descrita, faz exatamente o oposto. Eu aplico uma pressão aqui muito grande, fazendo com que a pressão aqui seja maior que a pressão osmótica e aí a água vai fluir no sentido oposto, certo? Essa técnica é usada no Nordeste do Brasil para dessalinizar água salobra de poços artesianos em Fernando de Noronha, para dessalinizar a água do mar em Dubai e em vários outros lugares do mundo. A técnica é chamada de osmose reversa, né, meus amores? Osmose porque quem está passando é a água e é reverso porque está indo no sentido oposto da osmose normal. Show de bola? Próxima questão, 81. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 81. Acho que é essa. 74. Vamos lá. 700, 79. 81. 81. Aqui embaixo. No início do século XX, o médico inglês, esse cidadão aí, atendeu um casal de indivíduos normais cujo filho ainda é bebê, manifestava uma doença rara. A presença de manchas escuras na fralda indicava a ocorrência de alcaptonúria, distúrbio que condiciona a presença de corpos de alcaptona na urina. São essas substâncias presentes na urina que em contato com o ar assumem uma coloração escura. Artrites, fraturas ósseas e problemas cardíacos são outras manifestações da doença. Sabendo que os pais da criança eram primos, Geralt suspeitou de causa hereditária, contrariando a ideia aceita na época de causa bacteriana. Depois de consultar o colega dele lá, ele classificou a doença como um erro inato do metabolismo. O amigo dele descreveria mais tarde que alcaptonúria deve ser considerado como decorrente da falta de um determinado fermento, ou seja, enzima. Naquela época, a gente não tinha o nome enzima ainda, mas a gente chamava de fermento. O qual tem a capacidade de decompor a substância alcaptona. Em uma pessoa normal, essa substância não está presente na urina porque ela foi degradada pelo fermento, mas quando a pessoa não consegue produzir este fermento, a alcaptona é excretada na urina. Vamos aqui para cima. Pela primeira vez, a doença hereditária estava sendo relacionada às enzimas, mas qual seria essa relação? Sendo um distúrbio hereditário, como poderíamos explicar o fato de que os pais da criança serem normais? Na espécie humana, pode-se exemplificar de várias maneiras a manifestação de caracteres pela presença ou ausência de determinadas enzimas devido ao genótipo do ser, como a pigmentação da pele, de que, de repente, da presença do DNA para produzir a forma ativa da enzima tirosinase, responsável por converter tirosina em melanina. Já o seu alelo recessivo, azinho, não produz a enzima ativa e, portanto, não induz a formação de melanina, como está descrito aqui na imagem. Sabendo disso, para que um indivíduo manifeste o albinismo tipo 1, caracterizado pela ausência de pigmentação na pele, nos olhos e nos cabelos, ele deve possuir o genótipo, bom, moçada, acabou de dizer aqui que o albinismo, ele é recessivo. Para ele ser albino, ele vai ter que ser azinho, azinho. Show de bola? Porque se ele for um azão, pelo menos, ele já vai ter a característica dominante, que é ser normal. Então, a resposta certa é a letra C. Exercício 82. Eduardo e Mônica decidiram recorrer a um procedimento de útero em substituição ou vulgo-barriga de aluguel para gerar um filho. Desse modo, o ovócito secundário de Mônica foi vecundado em vitro por um espermatozoide de Eduardo e o embrião foi posteriormente implantado no útero de outra mulher, definida como receptora. Nessas condições, as características genéticas da criança geradas serão determinadas pelas características genéticas de Eduardo e Mônica, né, meus amores? Nesse caso aqui, nesse jeito que foi trabalhado aqui, como eu peguei o ovócito de Mônica e o espermatozoide de Eduardo fundiu os dois, a única informação genética que essa criança vai ter é de Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica. Exposta certa, letra C de novo. E a última para a gente terminar, exercício de número 100. Vamos lá, vamos lá. Exercício de número 100. Vamos passar mais uma. Aê. Só para ficar maneirinho. Um testezinho de DNAzinho de leve. Exame de paternidade esquematizado... O exame de paternidade esquematizado a seguir é muito utilizado na medicina forense e baseia-se na identificação de trechos de DNA humano que variam muito entre pessoas de uma mesma população e são conhecidos como VNTR, número variável de repetições de sequência. Com base no resultado da figura a seguir, assinalha a alternativa correta. Bom, aí a gente tem aqui a mãe, um suposto pai, o outro suposto pai e os três filhos aí dessa mulher. Com base nisso, é possível afirmar que o homem 2 é o pai dos filhos 1 e 3. porque veja bem, filho 1 tem esse primeiro traço aqui. Primeiro o homem não tem e o segundo também não tem, mas a mãe tem. Puxou da mãe. Beleza. Aqui não tem. Puxou da mãe. Show. Tem. Pai e mãe tem. Ele apresenta, mas ele poderia ter puxado da mãe. Aqui a mãe tem. O homem não tem. Não tem. Ainda está valendo. Aqui também. Aqui também. Aqui que quebra. Olha aqui. Olha esse traço. A mãe não tem. O homem número 1 não tem, mas o filho tem. E se o filho tem, moçada, ele puxou de alguém. Se não foi da mãe, foi do pai. Como esse homem que apresenta, com certeza esse carinha, o homem 2, é pai do primeiro filho aí. Show de bola? Bom, espero que vocês tenham curtido essa videoaula de hoje. Uma videoaula tranquilinha, de exercício. Ficou um videozinho um pouco mais longo, porque é vídeo de correção, tá, meus amores? Próxima aula. A gente continua corrigindo aqui o livro suplementar. Beijão. Estou morrendo de saudade de vocês.